77 pontos, atenção portão da labrisa funcionando na peiteira, pega legal, já desequilibra, vai tudo embora, desceu Comentem Olha, dificilmente me ajuda o César Camaro com o Caí de Cavalo Ele já foi campeão de Barretos, campeão de Colorado Bicampeão de Cacilândia, onde estaremos de 27 a 30 no mês de Julho Mas a Joquina, ela é complicada, é um pulo rapado, sai de lado Deixa ele literalmente pulando sozinho, infelizmente não pontua a camisa dela